Você vai gostar disto. Fábula sobre a síndrome de Caim. Quando surgiu a espécie Homo, de onde viria a desenvolver-se o Homo sapiens, havia duas subespécies, Homo amabilis e Homo malignos. Essas subespécies eram tão semelhantes que até podiam cruzar, e eventualmente o faziam, gerando uma descendência híbrida. Mas havia uma diferença entre elas. O Homo amabilis era um animal doce e querido, de sentimentos francos e comportamento dócil. Jamais agredia nem para se defender. Repartia comida, dividia caverna, compartilhava as ferramentas. Nunca esperava uma agressão ou traição por parte do Homo malignos. Este, por sua vez, era o oposto. Sempre tramando ardis para roubar a comida, as ferramentas, a moradia e tudo que o Homo amabilis possuísse. Há quem diga que o relato bíblico de Abel e Caim, os primeiros homens sobre a Terra, referia-se àquelas duas subespécies. Havia, na época, alguns poucos milhares de exemplares da espécie Homo no planeta, e não se esperava que ela vingasse, pois era menos aparelhada para sobreviver que os outros animais. Não dispunha de presas, garras, chifres, veneno, velocidade, nada. Mas uma das subespécies parecia ter desenvolvido como arma secreta uma astúcia maligna. Com ela, engendrava ciladas para os animais, inclusive os da mesma espécie, a fim de levar vantagem, destruí-lo e tomar tudo o que ele tinha. Com o tempo, o Homo amabilis entrou em extinção por razões ainda não muito claras, enquanto que o Homo malignus sobrepujou-o e sobreviveu. Dele evoluiu o Homo sapiens. Por isso, temos tantas invejas, tanto ódio, tanto prazer em destruir, em falar mal. Por isso, existem crimes e guerras. Por isso, o ser humano destrói o meio ambiente, desmata as florestas, polui as águas. Por isso, ele tortura e mata sem sensibilidade tanto outros humanos quanto os animais que devoram as suas carnes. O Homo malignus só não destruiu totalmente a vida no planeta porque alguns espécimes trazem os genes recessivos do Homo amabilis, adquiridos por ocasião dos cruzamentos acidentais entre as duas subespécies na aurora de Cipithecus, que se diz Homo. Um bom número dos que trazem os genes do Homo amabilis são hoje praticantes do método de Rose. É por isso que ainda há esperança para a humanidade e para o planeta.